Música Vamos ver os gols dos jogos de ida das semifinais do Acesso na Série B1 do Campeonato Carioca. A gente começa com o Goitacais e Friburguense no Arizão. E o Friuzão surpreendeu abrindo boa vantagem. O primeiro gol foi nesta linda cobrança de falta de Diego Ibrahim, sem chances para a Dilson, 1 a 0. No segundo tempo, Jorge Luiz puxa contra-ataque e deixa Toshia na boa para fazer o segundo gol do Friuzão. Final, Friburguense 2, Goitacais 0. O Goitacais agora precisa vencer por três gols para conseguir o Acesso. Caso contrário, o Friburguense estará na Série A. Os gols do outro jogo, entre bom sucesso e América, no estádio Si Resende de Mendonça, você acompanha agora com a narração da Rádio Futiri. O Alassi vai para a proteção e a bola não saiu. Por isso o Alassi é forçado a tocar agora para o goleiro Caio, que sai jogando a favor da equipe do César. E o Caio pegou com a mão. Ô Caio, tá doidão meu parceiro. A expectativa da galera do Mecão pode ser o primeiro do jogo, autorizado. Vem a cobrança, a quaresma, bateu para o gol! Dá lá! Gol! América! É do América! E é de quaresma, camisa meia dúzia! O herói do título no ano passado vai abrindo o caminho do Acesso em 2019, na marca de seis. Seis jogados e etapa primeira de espetáculo aqui em Saquarema. Na cobrança do tiro, livre e direto. Bola para trás, pancada do quaresma. Bundo do gol do goleiro Caio, que nada pode fazer. O Mecão sai na frente, vibre como vibra a galera americana, porque é quaresma. Camisa meia dúzia, mexe! Mexe no placar da Rádio Forte Rio agora! América! Tem um, quaresma! Bom sucesso! Não tem nada! Segura essa bola no campo de ataque. Vem Luciano aí, é isso que você tá cobrando? Olha, saindo ele, bola errada, pintou o segundo no América, Babi, tocou no Pedrinho, bateu para o gol! Dá lá! América! E é do artilheiro do campeonato carioca da Série B1, Pedrinho! Número 11! Na marca de 46! 46 jogadores no primeiro tempo, o América dobra a vantagem. O América fica em situação muito confortável na luta pelo acesso. Na jogada que veio da direita, falha da saída de bola da equipe, um bom sucesso. O Matheus Babi foi mais esperto, cruzou. E o Pedrinho, artilheiro, frio, bateu para o gol, bola com o topo do esbio, morrendo o fundo do gol do goleiro Caio. O América faz o segundo no finalzinho do primeiro tempo. Vibre como vibra, galera americana, porque Pedrinho, camisa 11, mexe! Mexe no placar da Rádio Fonte Rio agora! América! Dois! Bom sucesso! Zero! Falta no bico, direita grande, era o Denilson, toma a distância. Bate direto para o gol, desviado no meio do caminho. Sobrou lá dentro. Léo Lisboa, cortou para a canhota, bateu cruzado por meio, essa bola vai entrar! Emerson! Tá lá! Bom sucesso! Bom sucesso! É do bom sucesso! E é de Emerson, zagueiro com o número 4! Na marca de 33! 33 jogados, etapa complementar de espetáculo! O Leão está vivo! Há uns trancos e barrancos! Foi chegando, foi penetrando! E aí, finalmente, Emerson! Com o gol aberto, finalizou de canhota para diminuir o placar! Bom sucesso desconta! Vibre como vibra, galera do Leão da Leopoldina, porque Emerson! O América pode perder por um gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim sobe de divisão por mais um ano.